O sonho nasce em minha alma Já foi tapera feita em palha e sapê E uma capela que a candeia nomeou A lua cheia Vem, é lindo anoitecer Pai, eu morro de saudade Todo mundo dia sonhecer Seu cantinho na cidade Vem, é lindo anoitecer Pai, eu morro de saudade Todo mundo dia sonhecer Seu cantinho na cidade Com a linda vista Lado meu, bom mural Luzes na colina Meu arranha-céu Linhas do arquiteto A vida é construção O Brasil, bom pedro Brilha a espiração Lágrima desce o corpo Serra que corta, mata, mata A pureza no olhar Rio pede o socorro É terra que o homem maltrata E meu clamor Abraça o credento Pra construir um amanhã melhor O povo é o alicerce da esperança O verde beijo ao mar A brisa vai soprar Medo de amar a vida Bata, mata, 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 mata Tijuca Faz esse meu sonho acontecer Tijuca Faz esse meu sonho acontecer Diretamente do maréu Alô Tijuca Dá um sol, bateria Toca por equidência A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É multirão de amor Dignidade não é luxo nem favor A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela O samba do compasso É multirão de amor Dignidade não é luxo nem favor O sonho nasce em minha alma Vai roubando o peito E ganhando cheio Se eternizando O prato se recoba O mais imperfeito Perfeição se doa Vá No meu quintal Eu vou fazer um banalô Já foi pra terra Tem que valha e saber De uma capela Que a cadeia não viou A lua cheia Vem É linda o município Vai, eu morro de saudade Todo mundo um dia só é ver Seu cantinho na cidade Vem Vem É linda o anoite é sei Vai, eu morro de saudade Todo mundo um dia só é ver Seu cantinho na cidade Como é linda Como é linda a vista lá do meu Porém Exista gorila Meu amanhã Certo Linhas do arquiteto A vida é construção O vazio concreto Brilha a inspiração Lágrima Lágrima E o pé de socorro É terra que houve maltrato Em Deus do amor Abraça o veneno Pra construir o amanhã melhor O povo é o alicerce da esperança O rei de beijão A brisa vai sofrer O medo de amar a vida Faz alegria vão renascer Dijuca 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 Faz esse meu sonho acontecer A minha felicidade Fora nesse lugar Eu sou uma bela O samba do compasso É do tirão de amor Dijuca 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 A minha felicidade Fora nesse lugar Eu sou uma bela O samba do compasso É do tirão de amor Dignidade Não é luxo Nem vapor O sonho O sonho Nasce em minha alma Vai tomando peito E ganhando jeito Se eternizando Pra não se reforma O mais imperfeito Perfeição se mora Vá No meu quintal Eu vou fazer Um bandalô Já foi pra ver A ver que para E saber De uma tabela Que a canela Que eu vou ouvir Lua cheia Lua cheia Vem É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo um dia sonhecer Seu cantinho na cidade Vem É lindo anoitecer Vai Eu morro de saudade Todo mundo um dia sonhecer Seu cantinho na cidade Todo mundo um dia sonhecer Com o velho da vista Vai Lá do meu Ovel Tem Que você está Corrida Eu amanhecer Tudo bom Vem Asparti Perto A vida é Construção No Pássio completo Vem Aspiração Lágrima desce o povo, serra que bota a mata A pureza do olhar, o rio que é de sopor É terra de homem maltrato e tem o amor Abraça o medeiro, pra construir o amanhã melhor O povo é o alicerce da esperança O verde veja o mar, a brisa vai sofrar O medo de amar a vida, faz alegria quando é nascer Tijuca, faz esse meu sonho acontecer A minha felicidade, fora desse lugar Eu sou a terra, o samba no bombaço é do dião da ouro Ligilidade, não é dos trentos A minha felicidade, fora desse lugar Eu sou a terra, o samba no bombaço é do dião da ouro Ligilidade, não é dos trentos O samba no bombaço é do dião da ouro Ligilidade, não é dos trentos Isso aqui, reunidos da Tijuca Adoro, adoro, adoro Tijuca